oi 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 pessoal do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal pessoal hoje é vídeo de sério de sério isso vai virar a gente está construindo uma vila no craftsman tá deu porque que eu pensei vou fazer o planejamento de uma casa diferente sim teve um inscrito deu a sugestão de fazer a casa do ferreiro mas por enquanto eu não vou fazer vou deixar isso para futuramente por enquanto foi tentar fazer uma pequena casa simples mas deu nisso um extravagância e desordenada eu vou tentar reproduzir lá no nosso mundo da série lá no nosso mundo da série survival que sério survival da vila de construção gente eu vou mostrar um pouco pra vocês enquanto isso eu peço que vocês vá deixando o like se inscrevendo ativando o sininho para ver se essa casa fica melhor né porque tão mais mais ou menos né vamos ser realista não tá tão boa assim não adorei esse vídeo aqui olha maravilhoso e aí cuidado quando for descer eu vou tentar reproduzir nada nada eu vou tentar reproduzir lá no nosso outro mundo eu não sei como é que eu vou fazer isso mas eu vou tentar eu aqui tirar as medidas certas coisa que ainda eu não fiz tá assim que eu fazer isso a gente vai para o nosso mundo vila em construção e chegando lá a gente começa a construir eu não sei nem se isso vai dar certo mas vamos tentar né vamos com tudo vou colocar em pausa tirar as medidas e a gente já vai para lá tá só um momento e as medidas são 14 por 10 um negócio assim é 14 por 10 e 4 de altura vamos aqui para o mundo da nossa vila cadê e vila em construção até aqui tá chovendo gente ainda bem mas eu não quero chuva não é melhor de colocar sempre dia não vamos voltar e vai ficar com chuva mesmo e agora eu quero saber que eu vou fazer uma casa daquele tamanho gente vai ter que ser por eu por esse lado aqui vai ter que ser por aqui qualquer coisa eu vou ter que colocar até terra aqui ainda mas eu vou fazer eu não sei se eu queria fazer ela de frente para cá ou então eu queria fazer aqui ó mas só que se for aqui eu vou ter que cavar eu não quero cavar não vai fazer aqui mesmo vai fazer aqui mesmo e de frente para cá eu acho acho que assim né acho que assim cabe suficientemente então vamos começar a gente vai pegar aqui madeira de pinheiro também tábua de pinheiro tábua de carvalho essas outras coisinhas aqui eu vou trocar cadê betula vidro acho que eu tô com tudo que é necessário vamos começar com nem sei por onde que eu vou começar oi é pega aqui primeiro deixa eu ver a distância da casa é a mesma que da cerca então vai ser aqui mesmo mas vamos fazer alinhado na cerca 4 de altura aí pra cá se eu não me engano é 14 acho que aqui já deixo uma janela né minhas casas sempre tem muita janela acho que isso me já exagero mas a gente faz eu vou tentar reproduzir o máximo possível mas eu sou muito devagar agora você sobe mais 4 aqui agora vamos pro lado você já vai ter que colocar terra mas se quiser aí você coloca mais blocos assim por aqui é só 10 então eu acho não estou colocando errado aí agora é só levantar outro aqui nossa por aqui não tá muito pequeno não aqui é só uma janela mesmo é né se é o que eu lembro vai ser assim mesmo olha o fiato de village ali mas você vai fazer o mesmo procedimento que você fez na frente aqui mas um pouco diferente você não vai deixar nenhuma janela você vai fechar tudo e quando eu digo tudo é tudo mesmo levantando 4 de altura sempre tá levantando 4 de altura que é a base da minha casa aqui eu ia fazer 5 mas só que 5 acho que é um exagero né e as casas dos village aqui é tudo 4 se não estiver enganado no caso eu coloquei madeira demais aqui que aqui é madeira de pinheiro não tabu ok assim até que foi bom fazer um planejamento a casa pelo menos eu já sei tudo que eu tenho que fazer do jeito certo aí não enrola nem tanto assim agora deixa eu pegar aqui o tabu de cavalo acho que quando eu for colocar lá da casa eu vou colocar de outra madeira porque aquela lá que eu me esqueci até o nome agora não fica tão legal assim talvez depois eu troque a porta talvez eu esteja gente acho que eu fiz essa casa pequena é eu não falei eu falei o negócio da distância assim tem que ser maior a melhor que faz assim vai ficar assim mesmo aqui tem uma janela de vrido aí pra cá tem ttt e pra cá tem tututu mas vai ficar assim tá chique também não tá tão chique assim não mas vai ficar assim tá um pouco diferente é até bom que nova agora vamos colocar vidro em tudo que é janela aqui eu queria colocar o sapão mas só que dá um pouco de trabalho porque é muito caro sabe vocês não tem noção do quanto eu tô gastando pra construir uma vila tipo gente é muito caro agora já vamos pro telhado o telhado como eu vou dizendo pedregulho e cadê a escada do pedregulho aqui hein ah é a primeira ótimo deixa eu ver se não tem escada diferente pra colocar porque daí inova né faz inovação inova do pedregulho mesmo mesmo que não fique tão largo ah mas o tema aqui é carvalho bora não mas carvalho vai ser o tema do chão mas é que é tudo carvalho ah mas eu tô fazendo um negócio diferente então vai pedra mesmo vai pedregulho mesmo e eu acho que nem é assim não é assim sim enquanto eu vou fazendo aqui o telhado né que todo mundo só fazer um telhado eu vou colocar em pausa e já volto com o telhado completamente pronto pelo menos dessa parte de baixo até na minha casa aqui esteja vendo gente na minha região ainda bem não é só em jogo é como eu falei eu vou colocar em pausa e já volto bem gente eu fiz o telhado só não coloquei pedregulho aqui na parte de trás porque não pode ainda tá daqui a pouco vocês sabem porque mas o nosso telhado ficou assim aqui na frente eu gostei de colocar o vidro gostei bastante da ideia a nossa frente de casa já está praticamente pronta só falta alguns detalhes agora acho que eu vou para dentro ou não vou para fora mesmo e a gente vai fazer o que? pegar a madeira de carvalho colocar por toda a região assim tá? eu não sei ao certo qual é o limite tá? mas você vai colocando você tá vendo eu fazer você vai aprender caso você queira reproduzir aí no seu mundo na sua vila seja lá o que você estiver fazendo você vai colocando madeira assim até um certo limite e depois você vê se precisa de mais ou não dependendo se você for fazer janela vou fazer alguma coisa deixa eu ver aqui é isso aqui pronto aqui eu já vou saber se eu vou fazer quantas janelas se eu não vou fazer acho que eu coloquei pedregulho demais porque você só deveria ter colocado até aqui eu não sei depois eu vou ver isso mas eu já vou tirar esse pedregulho aqui enquanto eu vou tirar vou colocar em pausa e já volto é eu acho que eu tenho colocado errado daqui você já tirou aí o negócio levanta mais quatro desse jeito aqui ok agora vamos para a quantidade de janela acho que aqui em cima só vai ter uma janela por local e aqui outra sim pronto aí aqui você já tira esse bloco e começa a levantar daqui de baixo pode levantar até os quatro da altura tá a minha vai ser desse jeito você faz aí do jeito que você achar melhor e aqui vai fazer o mesmo levanta lá de baixo até lá em cima mas no caso é aqui eu errei deixa eu ter esses três aqui que eu coloquei pronto agora eu levo os quatro da altura vem com mais madeira de mais tábua de pinheiro no caso pra cá coloca dois aqui vai fechando até em cima desse jeito assim agora traz tudo pra cá assim aqui no meio vai ter duas janelas não sei pra que eu coloquei isso por fora aqui você faz o mesmo esquema que fez no outro tábua de pinheiro pronto agora você faz assim desse jeito assim o que você vai fazer o que você fazer de um lado você vai fazer do outro esse é o segredo pra ter uma casa maravilhosa como essa que eu não sei nem que madeira que coloca mas acho que é pinheiro também claro que é pinheiro agora eu tenho que saber o local da escada o local da escada vai ser diretamente relacionado a esse aqui deixa eu ver quatro mano eu espero que não tenha saído esse grito aqui no vídeo se você desculpa não é eu tá nossa 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 peraí que eu tô fazendo coisa errada um dois três dois não acho que não você vai levantar assim puxa quatro levanta entendeu coisa aqui também agora pera que eu não sei o que é que vem agora acho que tira isso aqui gente eu não sei fazer tutorial de ensinamento ensinamento nossa acho que vai betula mesmo você coloca assim aí você levanta aqui assim agora você vem assim adorei essa cobertula essa cobertula como vou dizendo acho que eu fiz errado né coisa que é normal eu sou eu eu fiz errado de novo porque af não vou nem falar a presença de colocar a escada já é demais dez minutos de vídeo nossa tá vendo que foi bom ter fazendo planejamento dessa casa ter feito o mapa dessa casa praticamente assim aí você vai pegar a laje que você quiser eu falei que eu não colocar mais essa acho que eu vou colocar de como é o nome? a cassia eu vou colocando a laje aqui nessa altura mas eu acho que vou ter que colocar duas se eu quiser colocar móveis lá em cima no local de laje você já pega logo madeira quer que eu tirei daqui hein af, o negócio tem que colocar por fora tô um desastrado mas também vai valer a pena fazer essa casa porque eu vou vender por um preço ótimo bem eu vou pegar logo madeira e tá aí colocando assim e eu sei como vocês virem o celular mas só que do laje vai ficar meu coisado daí vai ser madeira mesmo aí você escolhe as madeira é tudo de sua opção tá é tudo a gosto aí como se fosse uma comida você escolhe as coisas escolhe tudo não sei muito combinar então assim mesmo tira essa pera aí eu vi já adianta aqui? não ok agora a gente vai fazer o que? a gente vai pegar e tirar isso aqui colocar assim essa daqui nós colocamos assim também nós colocamos assim que é para a entrada para a laje tá pronta a laje aí você tira essas duas daqui coisa que eu já devia ter feito coloca essa daqui isso aqui você vai colocar a escada mesmo na hora cai lá embaixo não é mais essa que não cai e vai ficar assim aqui você pode colocar coisas e decorações só cuidado para não cair para baixo para isso que a gente faz vamos fazer um negócio de segurança aqui não adianta colocar a barra de ferro então vamos colocar a cerca mesmo agora que cerca a gente coloca aqui tem que fazer uma cerca que combina carvalho escuro aqui assim mano eu estou me sentindo um decorador profissional mas agora ficou tão apertado aqui mas pelo menos você não cai ok gostei agora vamos voltar aqui para baixo que eu vou encerrar esse vídeo que já está com 2 minutos e já vou continuar gravando a continuação da casa que sai de hoje a 8 então você fica aí atento se inscreve se não ainda for inscrito faz o valor a coisa toda e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado estou aprendendo a fazer as coisas ainda até o próximo vídeo gente tchau